Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro, e a nossa aula é de filosofia. Na nossa aula passada, a tia contou pra vocês a historinha saber ouvir, não foi isso? Nós falamos sobre a importância de saber falar e saber ouvir, a prestar atenção no que vale a pena ser escutado, saber o que ouvir e escutar melhor. E a tia pediu que vocês realizassem a atividade das páginas 47 e 48 do livro de Cidadania, Moral e Ética, não foi isso? Que é relacionada à historinha saber ouvir. Então agora nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então pega o livro e vamos à correção. Questão 1 Ouvir é sinal de sabedoria. Quem sabe escutar o outro, aprende mais e entende melhor o que está acontecendo. Porque, enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então saber ouvir é ter também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Bom, então na letra A nós temos uma sala de aula, não é isso? A professora está dando aula e temos também quatro alunos. Um nós podemos observar que está olhando o celular. Outra criança está dormindo, não é isso? Os dois últimos. Então, eles não estão prestando atenção. Mas na frente, temos duas crianças que estão prestando atenção, não é isso? Eles estão na frente e estão escutando e prestando atenção no que a professora está falando. Então, vamos circular as duas crianças das duas primeiras cadeiras, certo? Na letra B, podemos observar que também é uma sala de aula, não é isso? E que apenas uma das quatro crianças estão prestando atenção. Uma criança está mexendo no celular, outra está olhando para os lados. Então, a única criança que está prestando atenção é a criança do meio, não é isso? Então, vamos circular a criança do meio. Na letra C, temos uma mãe tentando falar com seu filho, não é isso? Só que o filho está com fone de ouvido, escutando música. Então, quer dizer que ele não está prestando atenção no que a mãe está falando, não é mesmo? Então, não vamos circular a cena da letra C. Questão 2. Quando a professora fala sobre o assunto e depois passam a tarefa, e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos que não a escutaram? Então, crianças, o que pode acontecer se a professora estiver explicando o assunto e as crianças não pararem para ouvir, não prestarem atenção? Elas podem ficar sem entender o que a professora falou, não é mesmo? Sim, se não prestarmos atenção, não vamos entender o que a professora falou. Então, vamos lá. Se não escutarmos a explicação da professora, se não prestarmos atenção, o que pode acontecer? Primeiro item. Explicar bem o assunto? Não, né? Se a gente não presta atenção, nós não vamos entender e nem vamos poder explicar. Então, não marca um X nessa opção. A próxima opção é tirar notas baixas. Sim, não é mesmo? Porque se a gente não consegue entender a explicação, se a gente não ouve, nós não vamos entender o assunto e, consequentemente, vamos tirar notas baixas, certo? Então, marca um X nessa opção. A próxima opção é não vão aprender sobre o assunto. Opção correta, não é mesmo? Se a gente não presta atenção, se a gente não ouve a explicação, não vamos aprender o assunto. Então, marca um X nessa opção. A próxima opção é saber contar tudo o que aprenderam em casa. Bom, essa opção não está correta, não é mesmo? Porque se a gente não ouviu a explicação na sala de aula, a explicação da professora, em casa nós também não vamos saber contar o que aprendemos. Então, não marca um X nessa opção, certo? Questão 4. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar. Mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Bom, então vamos lá. A primeira imagem é a imagem de uma igreja, não é mesmo? Será que nós podemos gritar, falar alto na igreja? Não, né? A igreja é lugar de silenciar e de ouvir, não é mesmo? Então, vamos circular a imagem da igreja. A próxima imagem é a imagem de uma biblioteca, não é mesmo? E na biblioteca é lugar de silêncio, não é mesmo? Nós vamos à biblioteca para ler livros, pesquisar. Então, precisamos de silêncio. Então, circula também a imagem da biblioteca. A próxima imagem é um estádio de futebol, não é mesmo? E no estádio nós podemos gritar, falar alto, torcer pelo nosso time, não é mesmo? Vibrar. Então, não circula a imagem do estádio, porque lá nós podemos sim gritar, falar alto, vibrar. A próxima imagem é a imagem de um parquinho. E no parque nós também podemos correr, brincar, pular, gritar, não é mesmo? Então, também não circula a imagem do parquinho. E a próxima imagem é a imagem do cinema, não é isso? E no cinema nós precisamos de silêncio para assistir o filme, não é isso? Então, no cinema nós não podemos gritar e nem falar alto. Então, vamos circular o cinema, não é isso? E a última imagem parece ser uma pista de caminhada ou um parque, não é mesmo? Algo do tipo. E nesses lugares nós podemos sim falar alto, certo? Então, também não vamos circular essa imagem. Bom, quem aí quer ouvir uma historinha agora? Hoje a tia vai contar uma historinha que fala sobre a amizade. Vamos lá ouvir? Vem comigo. Era uma vez uma florzinha que nasceu no meio das pedras. Quem sabe como ela conseguiu nascer e ser um sinal de vida no meio de tanta tristeza. Passou uma jovem e ficou admirada com a flor. Então, ela pensou na mãe dela e resolveu cortar a flor e levar para casa. Mas depois de uma semana, a florzinha havia morrido. Era uma vez uma florzinha que nasceu no meio das pedras. Quem sabe como ela conseguiu nascer e ser um sinal de vida no meio de tanta tristeza. Passou um homem, viu a flor e logo pensou na sua amada esposa, mas não quis cortá-la. Ela agradeceu, muito obrigada, dona flor, e foi embora. Mas dias depois, veio uma tempestade e a florzinha morreu. Era uma vez uma florzinha que nasceu no meio das pedras. Quem sabe como ela conseguiu nascer e ser um sinal de vida no meio de tanta tristeza. Passou uma criança, viu a flor e ficou admirada com a sua beleza. E reparou que a florzinha era parecida com ela, pequena e delicada. Então, ela decidiu visitar a florzinha todos os dias e ficar amiga. Um dia ela regou, no outro dia ela trouxe terra, em outro dia ela podou e depois trouxe adubo, fez um canteiro. Até que um mês depois, lá onde havia somente uma florzinha e um monte de pedras, agora era um lindo jardim. E é assim que se cultiva uma boa amizade. Então, crianças, nós precisamos cultivar as boas amizades. Nós precisamos regá-las de gestos de companheirismo, de escuta, de cuidado. E assim, teremos sempre boas amizades e com quem contar. Bom, crianças, a historinha que vocês ouviram, a historinha que a tia contou, fala sobre a amizade. Então, agora vocês vão fazer no caderno de artes, um desenho que represente uma situação, um gesto de amizade, certo? E abaixo desse desenho, vocês vão escrever o que ele representa, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.